Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, aqui conosco não está tudo bem, estamos gripados com tosse e o motivo do vídeo de hoje é um chá para combater gripe e resfriar. Acompanha aí no vídeo que eu vou passar aqui os ingredientes que eu vou fazer o nosso chazinho aqui para a gente tomar. E eu vou pegar uma tábua. Eu não peguei uma tábua para cortar aqui o nosso gengibre, mas eu vou cortar na mão deles. Dá uma lavadinha do gengibre. A gente vai precisar de um pedaço de gengibre, já vou cortar as bordelinhas aqui dentro. Vai ser aqui dentro que a gente vai colocar água quente para fazer o nosso chá. A quantidade de gengibre, gente, fica a gosto, tá? Quem gosta dele mais forte, pode fazer mais fortinho, tá? Aqui em casa todo mundo gosta de chá do gengibre, então não tem problema de ficar bem forte. Mas eu vou usar aqui um dos dois dedos de gengibre, que seria um pedacinho de dois dedos assim de altura. Vou lavar aqui dentro do madeiro, açafrão, vou usar um pedacinho de açafrão. Vamos colocar aqui dentro do que é, é anti-inflamatório, quem combate gripe, resfriado, aumenta a imunidade, isso aqui é ótimo açafrão. Olha, bastante açafrão, para cá, um chá bem poderoso. Se você não tiver ele prontinho assim, em natura, um dedinho, coberto, né? Você pode estar colocando no empol, vou usar dentes de alho também. Ó. Gente, o dente de alho vai ser com casca mesmo. Porque a casca, gente, também ajuda a combater a tosse, tá? A ruquidão, além do alho, tem muitos benefícios, né? Tem ômega 3, tem ele anti-inflamatório, antibiótico, anti-fúgio. Então, tem muitas propriedades benéficas no nosso dente de alho. Por isso que é importante, você que vai fazer as suas refeições, estar colocando bastante alho na sua alimentação. Ó, casca. Com a casca, tá? Que a casca vai ajudar no ruquidão. Pra você não ficar com a voz falhosa, rouca, né? Ajuda a combater a tosse. Porque a casca também está concentrada em alguns benefícios. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns benefícios, porque são muitos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar lá o vídeo. Casca da cebola também. Aqui é a casca da cebola, igual eu falei, combate a tosse e a ruquidão. Coloca a casca. Vou dar uma plantinha aqui, que também não faz essa pontinha. Então, gente, você vai usar a casca pra fazer o seu chá. Ajeita com a mistura de quimper, tá? Pode até triturar ela, se você quiser. Cebola combate a tosse. Em caso de sempre, que a gente vai fazer o chá, tem que ter a cebola, tem que ter o alho. Pra ficar assim, um chá bem poderoso. Agora, vamos usar a canela. Canela é um pau mesmo. Se você não tem ela assim, se você tiver em pó, você pode estar colocando em pó também. Canela rosto. E eu vou usar aqui, um cunhadinho de fuxo. Pra dar um aroma diferenciado aqui no nosso chá. Gente, eu não peguei aí uma colherzinha, mas você coloca aí mais ou menos uma colher de sopa. Tá? De fuxo. Fuxo ou alhoca doce. Tá? Então aqui agora é só colocar água quente. Agora vamos adicionar água quente. Esse aqui vai render bastante pra família toda tomar. Bom, coloquei até em cima aqui. Vamos comer aqui. Pode ser assim, ficar mais sopadinho. Vou deixar ele na infusão aqui uns 15, 20 minutos. Ok? Porque a temperatura dele daí já vai estar melhor pra tomar. E na hora de servir, você coa. E a doce a gosto ou sirva sem açúcar. Aqui em casa, a pessoa gosta de chá assim, mas tem que estar doce pra tomar. Então, alguns tomam com açúcar, outros não. Mas então é isso, tá? Até daqui a pouquinho. Pessoal, chegou a hora de fazer aqui, ó. De coar o chazinho pra gente tomar. Tanto de líquido que churro todo. Então agora começa a voltar, né? Os grãozinhos que tá pra cima começam a descer. É normal, né? Agora nós vamos coar aqui, ó. De volta lá. Pessoal, aqui então está o chá. Depois de pronto. Aqui a pessoa pode adoçar se quiser, né? Se a pessoa quiser tomar ele doce, não. A gente pode usar ele assim mesmo. Pessoal, agora eu vou tomar aqui um pouquinho. Gente, ele fica uma mistura assim de todos os sabores, né? Assim, pega um pouquinho de canela, um pouco da cebola, um pouco do gengibre, do açafrelo. E se você quiser acrescentar um pouquinho de mel aqui, fica melhor. Tá? Mas quem quer fazer uma dieta, não quer tomar açúcar, essas coisas, toma assim mesmo. Ó, mas ele tá bem quentinho, bem gostoso no ponto de tomada. E vai eliminar aí a tosse, vai aumentar a imunidade e vai mandar essa gripe embora. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, nossa receitinha de hoje foi essa. Chazinho pra combater a gripe resfriado e tosse. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! Pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado aí. Faça na sua casa. Se você está com a família e precisa tomar um chazinho gostoso assim, bem natural. E você pode estar tomando aí 3 vezes ao dia, até 5 vezes ao dia você pode estar tomando, porque é uma receita natural e vai ajudar aí a combater a gripe resfriado e tosse. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!